A diretoria do Cruzeiro segue em busca de um centroavante no mercado da bola. A equipe estava em busca de Zeca, que pertence ao Mirasol, mas acabou esbarrando na questão financeira. Diante disso, Bruno Mota, vice-artilheiro do catarinense, foi oferecido ao clube, mas a diretoria acabou descartando a negociação, de acordo com informações do portal Gual. A diretoria busca por jogadores mais experientes e aos 26 anos, Bruno Mota, soma 5 gols pelo Camboriú, clube de Santa Catarina, com passagens por equipes mais modestas do futebol brasileiro, com exceção no período que defendeu Fortaleza em 2018. Após esse período atuam em equipes como, Brasiliense, América Gu, Goianésia, Vila Nova, Mirasol, Ituano, Brusque e São José RS. Com pouca experiência em equipes com mais relevância no futebol nacional, acabou sendo descartado pelo clube mineiro logo no primeiro contato. A gestão de Ronaldo Fenômeno destacou os representantes do jogador que está à procura de definidor com mais bagagem em seu currículo no futebol. Bruno Mota só tem menos gols que Alex Sandro, Brusque e Zé Vítor, Marcílio Dias, ambos com o novo, entre a elite do futebol de Santa Catarina. Com as finanças reduzidas para a busca de um centro-avante no mercado, a intenção da diretoria é pagar cerca de 50 mil reais por mês para o jogador que aceite jogar na posição. As negociações por Zeca, atacante do Mirasol, não evoluíram justamente por conta da questão financeira. O jogador queria receber o triplo do que foi oferecido pelo clube para atuar na Raposa. Com a chegada de Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro cortou gastos e tem um rígido orçamento. A diretoria tem como objetivo desembolsar 2 milhões de reais com a folha salarial em 2022. Diante disso, a equipe vem tendo maior dificuldade para encontrar um jogador que se adeque à realidade financeira do clube A.